Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 109 processos nesta terça-feira, 5 de julho. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Francisco Ramos, conselheiro Sérgio Cardoso, conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.